A poema é a de Alberto Ferreira, Baixo do Coração, seguidamente com o poema de António Boricão, que viva de Cimateira, Música do Fábio e do Péu, Júquio e Frederico Grito. Música do Fábio e do Péu, 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 Quem se agarra muito ao sonho, Vê o reverso da vida, Nos movimentos da ponte, Quem se agarra muito ao sonho, Vê o reverso da vida nos movimentos Tanto queimada por dentro De sentir continuamente uma coisa Em meu olhar digo Que estes segredos da gente Não devem nunca ter fala Nem no meu olhar digo Que estes segredos da gente Não devem nunca ter fala Talvez não saibas que eu Apesar das suas leis Desnardeia os poços Complicadíssima teia Onde o seu pé do bom senso E as mais segredas razões Complicadíssima teia Onde o seu pé do bom senso E as mais segredas razões Onde o seu pé do bom senso Onde o seu pé do bom senso E as mais segredas razões Onde o seu pé do bom senso Onde o seu pé do bom senso